Oração a Nossa Senhora do Rosário, tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário, na qual a recitação da Ave Maria se junta a profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, o vosso Filho e nosso Redentor. São Domingos, Apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do Terço, para que por meio desta devoção a Maria cheguemos mais depressa a Jesus. E como na Batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida, por seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.